Quem pensa que investir em fundos imobiliários é uma atividade que dá apenas retorno financeiro está enganado. Quem adota a postura de investimento com foco no longo prazo obtém benefícios diversos que chegam ainda no curto prazo. Diz o ditado que se conselho fosse bom, a gente não dava, a gente vendia. Com a educação financeira acontece algo parecido. Se você tentar convencer um sujeito gastão quando não está endividado a pensar em dependência financeira, você vai ver o trabalho que ele vai dar pra você. Abandonar hábitos antigos e nocivos pra saúde financeira, para adotar hábitos saudáveis da mentalidade de um investidor de longo prazo, é um processo que leva tempo e precisa de uma conversão. Quantas vezes ouvimos alguém dizer algo parecido com isso? Pois é, lembro daquela conversa que tivemos sobre investimentos, mas infelizmente ainda não consegui juntar dinheiro para começar. Essa é a fala típica de uma pessoa que ainda não passou por um momento de epifania, quando as ideias ficam claras na mente e ela decide reordenar os passos da sua vida. Muitas vezes, esse momento de conversão acontece quando a pessoa passa por uma situação difícil, como a perda de um emprego, a quebra de um contrato, elevação de taxa de juros, súbito aumento do custo de vida. Então, nessas horas, a pessoa pode ter aquele clique para mudar de ideia. Pessoas em situação financeira difícil são as mais suscetíveis para mudar seus paradigmas em relação ao dinheiro. Isso pode ser muito bom quando elas procuram por educação financeira de qualidade, ou pode ser péssimo quando elas caem no canto das sereias a respeito de esquemas secretos e mágicos de enriquecimento rápido, que a gente sabe que não é bem assim. Como a tentação para o enriquecimento rápido sempre existirá, também sempre existirá alguém disposto a enganar os incautos que são alimentados pela ambição desmedida. Porém, o princípio básico da educação financeira está no fato da família gastar menos do que ela ganha. Isso passa por adequação do padrão de consumo. Reduzir o padrão de consumo não é para ser um sacrifício espartano, mas é para despertar a consciência do consumo consciente, aquele que evita a vaidade que é tão bem explorada pelos mecanismos de marketing. Educar-se financeiramente é uma constante busca por liberdades. A primeira liberdade a ser atingida é com relação às dívidas. Não se deve começar a investir em renda variável, mesmo em fundos imobiliários, se você não estiver com as suas dívidas equacionadas. O próximo passo é formar uma reserva de emergências, conforme a gente já discutiu ao comentar sobre o livro A Arte da Prudência, de Baltazar Graciã. A partir desse ponto, pode vir uma etapa que pode durar vários anos, que consiste em separar a parte substancial da renda da família para fazer aportes regulares em ativos que geram renda passiva, e entre eles estão as cotas dos melhores fundos imobiliários. Essa é a parte da história que pouca gente gosta de ouvir, porque buscar a liberdade financeira é um processo lento, que pode demorar muito tempo. Muito tempo mesmo. Isso pressupõe que o investidor deverá continuar trabalhando por muito tempo antes de começar a viver de renda passiva. Uma forma para abreviar esse tempo é aumentar o volume dos aportes, e para tanto, tem que aumentar a renda obtida no trabalho. Logo, o investidor deve evoluir em seu ofício. Aquela história de que alguém só deveria fazer o que gosta vai até a página 2. O que é mais difícil? Ganhar pouco fazendo aquilo que você gosta, ou aprender a gostar de um ofício que paga melhor, que te obriga a aprender coisas novas? O trabalho, visto como um fardo por muitos, ele tem um papel essencial na jornada até a independência financeira. De que adianta ficar velho e não ter ânimo para usufruir dos benefícios da independência financeira no fim da vida? Boa pergunta. Para ter o melhor desempenho no trabalho e poder usufruir de uma longa aposentadoria, a pessoa precisa cuidar da própria saúde. E ela não vai cuidar só da saúde dela. Se ela for um investidor de longo prazo, ela também vai se preocupar com a saúde da sua família, para poder curtir a independência financeira junto das pessoas queridas. Se alimentar bem e fazer atividades físicas é fundamental nesse processo. E se eu bater na porta do céu antes de atingir a independência financeira? Outra pergunta pesada. De fato, essa é uma possibilidade que pode acontecer e esse risco todos nós corremos. Seria mais fácil não tocar nesse assunto. Mas vamos inverter essa questão, que é chegar numa idade avançada sem ter feito um pé de meia. Você vai recorrer para quem? Para os seus parentes? Para o governo? Ser obrigado a trabalhar numa idade avançada é que é um fardo pesado. Portanto, ninguém perde por investir principalmente em fundos imobiliários. O investidor de fundos imobiliários desenvolve as três virtudes. Disciplina para controlar os gastos e realizar aportes regulares. Paciência para esperar a força dos juros compostos atuar a favor e não contra. E perseverança para não sair da rota certa. A pessoa que adota a mentalidade de um investidor de longo prazo, ela tende a cuidar melhor da própria saúde e da saúde da sua família. Ela deseja melhorar no seu trabalho para poder ganhar mais. E ela também se interessa por aprendizado. Ela busca por fontes de conhecimento. E para ser melhor no trabalho e nos investimentos, a gente tem que estudar constantemente. Isso é bom, porque mantém a nossa cabeça ocupada e longe dos problemas ocasionados pela falta de um propósito. As recompensas para quem assume esse estilo de vida não são entregues só no final da jornada. Elas são entregues de forma parcelada ao longo do tempo. A tranquilidade e a paz de espírito estão entre essas recompensas. O episódio de hoje da série Filosofando foi baseado num capítulo do livro Leia para Investir e Prosperar, que eu escrevi pela Suno Research. A versão eletrônica desse trabalho está disponível na Amazon. No mais, um grande abraço e até a próxima! Leia para Investir e Prosperar